Eu creio Senhor que és. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo Salvador de todo gênero humano. Eu creio no Divino Espírito Santo Santificador. Senhor hoje pedimos a graça da libertação da depressão por nós e por aqueles cujos nomes neste momento lembramos. Diga os nomes. Em nome de Jesus liberta-me Senhor da depressão. Em nome de Jesus liberta-me da angústia. Em nome de Jesus liberta-me da ansiedade. Senhor que o teu poder libertador, livre e liberte o espírito da depressão retirando todas as amarras e todas as formas de manifestação da angústia. Cure Senhor onde esse mal se instalou, arranque pela raiz esse problema, cura as lembranças dolorosas, os traumas, ressentimentos e as marcas negativas. Senhor Deus, que a alegria transborde profundamente em meu ser. Com teu poder em nome de Jesus, refaça minha história, meu passado e meu presente. Livra-me Senhor de todo o mal, e que nos momentos de solidão, de descaso e de rejeição, eu seja curado e libertado na tua presença. Eu renuncio no poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo, ao medo, à incerteza, à desesperança, e me apego em teu poder Senhor, em tua graça, em tua benção. Amém. Amém. Amém.